É isso, Gustavo Boleiro, palmas pro Gustavo Boleiro! Toma ali, é isso, boa noite, boa noite. É isso, eu vou logo falar pra vocês que eu tô tentando mudar meu número, sabe? Assim no palco, que eu tô tentando virar mágico. Tô tentando botar uns números de mágico, sabe? Tem até o tio meu que faz mágica com cartas, uma vez ele fez a casa dele sumir. No poker, né? É, viciado. Mas por que eu quero botar mágica? Porque eu acho mágico um bagulho muito foda, porque o mágico, ele tem uma palavra pra quando ele termina a mágica dele, você sabe quando terminou, clicado pra lá, taram! Tá ligado? Já o humorista não, viado. O humorista, ele termina a piada e se vocês não dão risada, não terminou a piada. E às vezes nós terminamos de contar piada e vocês não dão risada. E aí fica um silêncio, que aí eu não sei o que dizer, eu só queria falar, taram! Mas a vida não é isso. Eu tô vivendo uma coisa meio complicada na minha família, não sei se vocês já tiveram aquelas... Minha tia tá ficando velha, né? E aí a gente tá tendo que levar ela de casa em casa da minha família, sabe? Cada um cuida um pouquinho. Leva a tia numa casa um pouquinho, leva a tia numa casa um pouquinho. E esse é o jogo de batata quente mais perigoso. Porque a minha família já jogou. Tem alguém drogado ali, hein? Pela risada, você não ouviu? Sabe quando a bala bate? Bum! Tô muito feliz, ultimamente tem... Nas redes sociais tem me seguido muitos Atilas. É um bagulho doido. Atilas! Existem outros Atilas. Eu descobri esses dias aí. E dá pra escrever Atilas de várias formas, sabe? Dá pra você escrever Atila com 2T, Atila com TH. Esses dias eu tava fazendo um cadastro, a moça falou, Atila é com H. Eu falei, não é normal. Sem H. Aí ela falou, desculpa. Eu falei, desculpa o quê? Ela falou, com H ou CH, Atila não é normal. Olha que filha da puta, velho. Porque você logo vê que a pessoa não gostou do teu nome. Quando você fala teu nome pra pessoa. Aí a pessoa repete num tom meio de dúvida, sabe? Que eu já logo me apresentei uma vez e falei, Atila. A pessoa falou, Atila. Como se ela quisesse que eu falasse, não, é Rogério, era brincadeira. Zoeira, velho. Atila é só pros íntimos. Mas eu acho mais feio quando a pessoa fala, diferente, né? Nossa, o diferente é o simpático, né, gente? Na moral. A gente falou que tu é simpático, tu é feio, irmão, tá ligado, né? O que você achou do meu amigo simpático, ele? Que nem meu nome, diferente. O que mais a gente tem aqui? Nomes com A. Alguém aqui tem nome com A? Nome com A? Você? Adelaide. Adelaide? Quem que é Adelaide? Você é Adelaide? Diferente, né? Queria dar o troco, faz uma cota, Adelaide. Sei como é que é, Adelaide. É uma bosta ter nome com A, não é? Lembra das provas orais? Nós sempre foi os primeiros. Pra pros últimos chegarem lá e já saber as respostas, tá ligado? Nós se fodia. E se fode até hoje, Adelaide. Quantas vezes o pessoal não te marcou naqueles negócios de promoção do Instagram? É sempre os nomes com A. A pessoa ganha e nunca reparte com nós. Fala aí, Adelaide. A gente não vê muito de nós, né, Adelaide? É difícil. É Enem. Enem é bom pra gente ver uns... Ah, eu só vejo o Atila em Enem, assim. Acho que o Enem... O Enem nem é uma prova pra gente ver se a gente vai passar na faculdade. É pra gente não tá os Atila que tem. Eu vou falar um negócio pra vocês. O bom da minha época, de... Tipo assim, tem que ter o lado bom, Adelaide. Adelaide. A gente com nome diferente, Adelaide. A gente tem que ver o lado bom das coisas. Desculpa a pergunta, você tem quantos anos? 29, eu tenho 32. Então foi uma época meio parecida na minha... Eu lembro, tipo assim, o bom de ter um nome, assim... Diferente. É que quando chamam a gente, a gente sabe que é com a gente, não é? Eu sou de uma época que você falava, Camila, a maioria das mulheres olhava. Até uns caras, às vezes, olharam e falavam assim, quem sabe um dia. Um dia eu vou ser Camila, qual o problema? A Atila, não. Só falava, a Atila, só eu. E no máximo, mais uns dois cachorros. Olha, é ruim, né, teu nome? Olha que risada de filha da puta. Risada de quem tem um cachorro que chama a Atila, com certeza. Com certeza. É a pior coisa do mundo. Qual que é o seu nome, Atila? Ah, e tem uma amiga minha. Que tem um pastor alemão com o mesmo nome. E eu não entendo isso, gente. Sabe por quê? Porque Atila, na história, Atila foi o rei dos Hunos. Um povo bárbaro. Os Hunos eram um povo bárbaro que chegava, tomava, matava todo mundo. O pessoal falava Atila, o pessoal ficava com o cu na mão. Só que em algum momento da história, Alguém olhou pra um Poodle e falou, nossa. E aí, do nada, Atila virou o Zenzo dos cachorros, tá ligado? E eu só queria terminar falando... TARAM! Muito obrigado! Sempre ótimo estar aqui. Queria convidá-los todos para o meu solo. Primeira gravação do meu solo, dia 18 de junho, no mês que vem. Imigração japonesa é um sábado. 9 horas da noite de hoje... 18 de junho, você que tá vendo aí na internet. Obrigado! Uma salva de palmas pra vocês, senhoras e senhores. E muitas palmas para Luciano Guima! Arigato! 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 Arigato!